Boa noite. Pra mim é muito difícil falar na frente de tanta gente. Eu sei. Obrigado, valeu galera. Tá bom, vou tentar me soltar então. Vamos lá. Eu aceitei vir aqui hoje, porque antes de eu conseguir meu primeiro emprego aqui na Austrália, eu passei por uma fase difícil, eu gostaria que não fosse verdade, mas muita gente passa por uma fase complicada, até você conseguir o primeiro emprego aqui. A gente recebe muito não, e a gente começa a acreditar em tudo que os recrutores falam pra gente. Ou pelo menos isso aconteceu comigo. Então eu tava bem mal antes de conseguir o primeiro emprego. E aí quando me convidaram pra vir fazer essa palestra, eu aceitei porque eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de transmitir, e de repente ajudar um ou outro que pode estar passando por uma situação semelhante. E aí eu vou basicamente, acho que a agenda pra hoje, por que eu tô falando com vocês, quais são os três pilares que eu acho mais importantes pra gente conseguir um trabalho aqui na Austrália. E realmente são muito importantes. E quando a gente não tá... Quando a gente tá mal, a gente não dá muito valor, porque eu vou falar aqui. Mas é extremamente importante. E pra quem tá procurando uma vaga na área de data, eu vou sugerir a porta de entrada, que serviu pra mim como uma porta de entrada. E... Não é caro também, porque eu também não tinha dinheiro. E... Enfim. Então basicamente, o que eu gostaria é que vocês saíssem daqui hoje, da minha apresentação, é com... com alguma coisa útil, e que vocês possam começar a fazer a partir de amanhã. se vocês realmente estiverem interessados em entrar na área de data. Ok. Então basicamente, antes de eu conseguir o meu primeiro emprego aqui na Austrália, eu tava... na área de TI, né? Eu tava atirando pra todos os lados, procurando ajuda de... de todo mundo, e eu achava que todo mundo tinha a obrigação de me ajudar. Porque eu era brasileiro, tava conversando com um brasileiro. Enfim. Isso não aconteceu. Eu vim nos ITBRs, antes de conseguir o meu primeiro emprego, mas eu sou uma pessoa tímida, e fiquei isolado. Então esse... Eu vim em um, não consegui conversar com ninguém, não voltei mais. Complicado, você começa a se isolar. Então eu queria dizer pra vocês hoje, não se isolem, né? Que são contatos. E o ITBR tá aí pra isso. Não dá pra falar pra todo mundo, mas vocês vão encontrar alguém bacana, enfim. Então não se isolem. Ok. Eu fiz a apresentação, a apresentação vai ser disponibilizada pra vocês. E... Enfim. Coloquei algumas coisas importantes aqui, que eu não vou conseguir lembrar tudo. Mas... Seu inglês é bom, então por mais que a gente ache que nosso inglês não é bom, quando eu digo que é bom, é complicado. Eu não tirei o 79 no PTI, nem o 65 consegui no PTI. E eu estudei, e eu achei que tava bom. E tinha medo de ir pras entrevistas, tinha medo de atender telefone. Não gosto de atender telefone até hoje. Mas, graças a Deus, sempre tive boas pessoas ao meu lado. E... Enfim, mas quero dizer pra vocês, vocês têm que atender o telefone. Vocês têm que atender o telefone. E... Seu inglês não... Pode não ser perfeito, mas... Você tem que se fazer entender. Você tá num país de língua estrangeira, e... Eu tô trabalhando com pessoas maravilhosas, fora os brasileiros que eu tô trabalhando, as outras pessoas... A maioria não é australiano. Então... É diferente. Eles sabem que você... Que não é a sua primeira língua. Então, se você comete um erro aqui, outro ali, eles não tão nem querendo saber. Eles querem te entender. No fundo, é isso. Eu tô falando isso do inglês, que na minha trajetória, antes de eu conseguir essa vaga de tablo, que eu vou falar já já, eu tinha conseguido praticamente uma vaga, um pentarro, na qual eu fui na entrevista, o cara não me entendeu. Era um cara comercial, eu era técnico, eu já tinha um gap aí de vocabulário. Ele era australiano, eu era brasileiro. Um outro gap aí de vocabulário. Então, quando eu tive que explicar, na minha entrevista, foi bem complicada, mas o cara queria me ouvir. Então, ele tirou uma folha de sulfite, tirou uma caneta, falou desenho. Então, assim, o inglês não vai ser o problema. Então, não deixa isso bloquear vocês. Tá bom? Vamos para o próximo. Beleza. Então, esses são os três pilares que eu acho que são os mais importantes aqui na Austrália. O primeiro deles é o relacionamento, é a conexão. Eu só consegui um job hoje, porque eu fiz uma conexão num grupo, acho que eu conheci o Alexandre. Alexandre, cadê você? Aqui. O Alexandre é o responsável pela minha contratação, basicamente. Lembra? Eu estava mal. Toda vez que eu voltava de uma entrevista, o meu gerente, ele é colombiano, e ele sempre me deu muita força. Então, eu fui sempre uma pessoa que teve sorte. E o que aconteceu? O Alexandre postou uma vaga no grupo, eu olhei para a vaga de tablo, a vaga não era para mim. Era uma vaga que pedia muita experiência, era uma vaga, enfim, não era para mim, eu estava cansado de fazer entrevistas, já estava meio engatilhado com a vaga de pentarro, e simplesmente a vaga passou. Três dias depois, o Alexandre ligou na minha casa, domingo à noite, e eu nem era tão próximo dele, mas foi uma conexão que a gente fez, eu conheci ele um dia no Google Summit, alguma coisa assim, ele me chamou a atenção porque ele é um cara maravilhoso, e ele tem PHD, enfim, mas ele me chamou a atenção, bateu o santo, depois a gente se encontrou de novo na AWS, então tudo isso que eu estou falando, Google Summit, AWS treinamentos que teve, a gente se encontrou de novo, conversando mais um pouco, então ele sabia mais ou menos o que eu estava procurando, e isso ficou na cabeça dele. Quando surgiu a oportunidade, alguém perguntou para ele se ele ia conhecer alguém de Tablou, ele lembrou de mim, e me ligou, à noite em casa, nunca tinha me ligado, cara, você sabe de Tablou? Falei, estou aprendendo, estou estudando para certificação, isso é outra coisa importante, você tem um foco quando você estuda. Se você fala que está só estudando, todo mundo está só estudando, está estudando, não serve para nada, mas quando você fala que estou estudando para certificação, soa diferente, soa que você tem um, soa diferente. Enfim, ele falou, você é o cara. Me passou o contato do recruta, ele falou, entre em contato com o cara e fala que eu te indiquei, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de mentir, mas eu não queria entrar em contato com ninguém porque eu estava cansado, estava chateado, estava triste, não queria. Enfim, mas eu tinha prometido para ele, mandei a mensagem para o cara no LinkedIn, rezando que o cara não me respondesse. O cara me respondeu em 10 minutos, falou, gostei, pode conversar comigo amanhã às 9 horas da manhã? Tá bom, posso. 9 horas da manhã, nunca chove nessa Austrália, naquele dia estava chovendo uma tempestade, ligação estava ruim e o cara não me entendeu. Eu não entendi o cara. Mas ele falou, vou te passar um teste de tablô, você me responde em uma hora. Falei, estou indo trabalhar, respondo à noite. Falei, tudo bem. Enfim, a coisa aconteceu, não quero perder muito tempo com isso. mas conexão muito importante. Então, meu, olha para o cara do lado, conversa com o cara do lado. Esse recruter que ele conheceu também, ele basicamente chamou o recruter para tomar um café e entender o que o recruter, quais os problemas que, que esse recruter na verdade é o dono de uma empresa, de uma consultoria, quais os problemas que ele estava enfrentando e se o Alexandre falou assim, será que eu posso te ajudar? Essa que tem que ser a postura de vocês. Vocês estão prontos. Quero que vocês entendam que vocês estão prontos. Vocês vieram do Brasil basicamente prontos. Então, não deixe o inglês atrapalhar, não deixe a autoestima atrapalhar e quando você abordar alguém, basicamente, você não está lá pedindo trabalho, você está lá tentando entender o que o cara está precisando e o cara precisa. A gente tem muita vaga aberta. Então, conexão é importante. Ops. Não, não, não. Volta um pouquinho. Foi eu que vou ver? Tá. Sorry. Pessoal, não vai dar tempo agora, mas enfim. LinkedIn tem um negócio chamado Find Nearby. Põe agora? Então, vamos lá. Quem tem o LinkedIn aí no celular, acho que todo mundo tem, né? Eu acho que vale muito a pena também. Obrigado. Ó. LinkedIn. Abriu aí? Tem um ícone chamado My Network. My Network. Aí tem um maisinho aí do lado. Clica nesse maisinho. Chegaram aí? Não achou o maisinho? Aqui, ó. Esse maisinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem um carinha com o maisinho aí. Aí você clica em Find Nearby. Aí você sai adicionando todo mundo. Depois você olha o perfil dessa galera que vocês estão adicionando. Vai adicionando aí, galera. Aplicativo bom para fazer network, Meetup. Vocês vão ter vários, vários encontros. Outro aplicativo bom, Eventbrite. Como eu falei, AWS, Google Summit, Atlassian, Microsoft Events, Tableau, Alterix, são as grandes empresas que normalmente fazem Meetup. Pessoal, eu queria dizer para vocês que a intenção é que a gente se torne uma família. Não tem concorrência entre a gente. Não é para ter concorrência. É para ter amizade. É para ter confiança. Então, assim, enche o saco. Vocês têm que se mostrarem. Se a gente souber quem é cada um, se a gente souber o que vocês estão procurando, fica mais fácil de ajudar. Quando as vagas aparecem, é muito rápido a coisa. É muito dinâmico. O que é isso aqui? ITBR, exatamente. ITBR. Desculpa. Enfim. Por que eu estou falando isso? Porque se você não cutuca o outro, ele não sabe que você está precisando de alguma coisa. E o exemplo é muito claro. Uma das pessoas, a Roberta, deve estar por aqui. Roberta. Roberta? Roberta? Ali. A Roberta, ela está na nossa equipe da Nine. Eu não conhecia a Roberta, mas eu mandei uma mensagem em um dos grupos que a gente estava, que eu tinha pegado a minha certificação de tablo. Ela olhou a mensagem, começou a estudar por si própria, e aí um belo dia mandou uma mensagem para mim. falou, olha, eu estou pronto para fazer a prova, você tem alguma dica para me dar? Aí eu conheci a Roberta pelo WhatsApp. Não sei se demorou um mês, mais ou menos do que isso, enfim. Tive a oportunidade de indicar ela na Nine, e ela está aí hoje como Data Engineer. Estava aqui há três anos. Então, pelo menos para mim, eu acho que tem que ser assim para todo mundo. Manda mensagem. Não importa quem, não importa se você nunca viu o cara, não importa. Não importa. Se você precisar de alguma coisa, você manda uma mensagem. Você vai ser super bem-vinda. E se não for, paciência, vai para o próximo. Mas normalmente você vai ser. Bom, beleza. Isso aqui é outra coisa muito importante. O segundo ponto que eu acho que foi fundamental, eu tive sorte, eu tive muita sorte. E eu não quero que vocês tenham essa sorte. Quero que vocês sejam mais assertivos. Eu estava aplicando para tudo que é vaga. Porque eu vim de um background, que eu era de infraestrutura. Antes de ser de infraestrutura, eu era, eu me considero um developer. Então, eu cheguei aqui, tentei achar minha área, não achei. Não tinha, não tinha vaga. E aí eu comecei a estudar para diversas áreas. Estudava um pouquinho de DevOps, aplicava para DevOps. Estudava um pouquinho de Big Data, aplicava para Data Engineer. Aplicava um pouquinho de Alterix e SQL, aplicava para Data Analyst. O que acontece? Eu não estava passando as entrevistas técnicas. Porque eu não estava bom em nada. Eu era bom em tudo, mas não era bom em nada. Enfim. Então, vocês têm que achar aonde vocês se encaixam. Se você achar aonde você se encaixa, é tipo um passo a passo. Acha a vaga que você acha que você se encaixa. Conversa comigo. Eu adoro almoçar com a galera. Adoro tomar um café depois com a galera. Adoro. Eu acho que todo mundo ia fazer isso. Procura a turma que você se encaixa. O que você acha que pode se encaixar. Ou mesmo, enfim. Se quiser conversar, a gente conversa. Mas você tem que achar um lugar onde você vai se encaixar. Então, você vai decidir qual é a posição que você vai aplicar as vagas. Pega as vagas que você está querendo aplicar. Faz aquela lista. O que mais aparece nas vagas? Eu vou falar de Data Analyst, tá bom? SQL. Alguma ferramenta de visualização. E alguma ferramenta de ETL. Que normalmente é o que se pede. E aí começa. Bom. Faz essa lista e começa a estudar isso. Você tem que estar estudando. Vai ser bom para a sua autoestima. E coloca goals nisso. Os goals para mim. As certificações. Eu sei que normalmente você está fora da área. Você não tem tempo. Você não quer. É muito difícil. Eu estava, antes de entrar na área, eu estava trabalhando como cuidador. De pessoas com deficiência mental. Graças a um colega. Andres. Andres, he is from Colombia. And I met him in my English course. He is. And I didn't know I was with no money when he offered me a job. Basically. But I didn't know I didn't have money. And I refused. I refused the job for the first time. I'm going to speak in Portuguese, Andres. Sorry. Assim, conexão. Ele veio para mim pedir ajuda com inglês. Porque ele achou que eu era bom em redação, alguma coisa assim. Alguém disse para ele isso daí? Enfim. Mas meu speaking era muito ruim. Então, no fundo, eu ajudava ele e ele me ajudava porque eu estava praticando meu speaking. Com isso, a gente fez uma conexão e ele me apresentou no job. Foi um job maravilhoso que me ajudou até hoje. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não tinha vontade de estudar. Conforme eu estava fazendo outra coisa. Eu estava pensando em mudar de carreira, fazer curso de enfermeiro e por aí vai. Porque a gente começa a tomar tanto não, que a gente começa a acreditar no que os recruters falam. O recruter vai falar para você que você não é bom, que você já está dois anos ou três anos ou quatro anos fora da área, que o seu inglês não é bom, que você não tem PR, que você não tem visto. E aí você começa a acreditar em todas essas ladainhas. Nada disso vai ser importante quando o cara quer te contratar. Nada disso vai ser importante quando o cara quer te contratar. Você está pronto. Beleza. Existe um negócio chamado Sydney Startup Hub. Quem não conhece, quem nunca foi lá, quem nunca foi lá, levanta a mão. Quem não levantou a mão significa que já conhece. Pergunta para essa pessoa do lado ou marca um almoço comigo, meus contatos vão estar aí e eu vou levar vocês lá. Basicamente é um espaço onde tem algumas empresas, é um espaço público, tem free Wi-Fi, você vai estar em um ambiente de escritório, um lugar bacana para você, por exemplo, se você tiver tempo, ficar lá estudando durante uma hora. Quando você abre uma tela de tablo, todo mundo sabe que você está estudando tablo. Então, se o cara está com um problema de tablo, está com uma dúvida, enfim, não interessa. Qual é o risco de ele chegar em você e conversar? Então, é um lugar bacana para você gastar algum tempo lá. E aqui é a questão da confidência, da confiança, que vocês têm que tentar manter essa confiança lá em cima. Mantenha a confiança lá em cima. Não compra a ideia dos recruters. Não compra a ideia dos recruters. Eu sei que é difícil, gente. Eu passei por isso, eu sei que é difícil, não importa. Por isso que você está estudando com algum target, é muito importante. Continue estudando, continue fazendo conexão e não compra a ideia dos recruters. Agora aqui eu vou dar... Eu não vou expender muito, tá? Eu não vou demorar muito aqui, tá? As apresentações estão cheias de links. Os links, na teoria, estão todos funcionando. Se algum não estiver funcionando, depois vocês me avisam. Mas, para você fazer um... Eu fiz um teste de tablões de conseguir a minha posição. Para eu conseguir o teste, para eu conseguir fazer esse teste, eu só precisava dessa certificação. Na verdade, eu só precisava desse curso aqui, ó. Desse top one. Tem uma coisa chamada Tablo e-learning. Custa 120 dólares por ano. E você tem acesso a todos os cursos da Tablo. Então, assim, vale muito o investimento. O curso é muito bom. Não são só um curso. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. Quando você clica na função de analyst, a Tablo, ela coloca um pathway para você de cursos. Todos esses cursos estão inclusos nesse valor de 120 por ano. Então, quer dizer, você pode fazer todos os cursos. O primeiro curso é um curso de, acho que, 10 horas. Mas, não se engane. Você tem que pôr a mão na massa. Então, depende de quanto tempo você vai gastar para pôr a mão na massa. Então, é 10 horas de vídeo, mas você pode levar aí, sei lá, 2 dias, 3 dias para fazer. Ou mais. Vai no seu tempo. Mas, o que eu sugiro para vocês? Ter o foco das certificações. Eu acho que isso me ajudou bastante na hora da entrevista. Porque eu nunca tinha trabalhado com Tablo. Eu nunca tinha trabalhado com Tablo. Então, graças a Deus, eu pude ser sincero. Eu não sou uma pessoa que mente. Então, eu sou sincero. Então, o cara perguntava para mim na entrevista. O que você já fez de Tablo que te deixou orgulhoso? Eu tinha que falar. Não fiz muita coisa. Nunca trabalhei com Tablo. Eu fiz alguns outros testes, como esse que você me deu. E aí, eu expliquei para ele lá um dos testes que eu tinha feito. O que você mais teme em Tablo? Eu falei, também não sei. Você nunca trabalhou com Tablo? Até agora que eu estudei, está tudo bem. Aí, eu falei para ele, mas eu não sei combinar cores. Aí, ele, ah, está bom. Cores é coisa de designer. Está bom. Enfim. Mas, o que me ajudou? A certificação. Porque eu já tinha feito um teste técnico, lembra? E ele gostou do teste técnico. Eu nunca tinha apresentado um dashboard profissional para ninguém. E quando ele me falou, olha, esse dashboard tem que ser um dashboard profissional. Com os aspectos, tem que estar lá. Eu falei, meu, o que ele quer dizer? Enfim. Mas, eu fiz. Nunca tinha feito. Enfim. Deu certo. Então, deixei aqui para vocês. É meio que um caminho das pedras, tá? Eu fiz esse curso da Tablo, desktop 1. E fiz um curso da Udemy, que é voltado para a certificação. Então, tem três simulados lá. Dez dólares. Enfim. Então, vale a pena. Depois da certificação, aqui tem um outro caminho. Basicamente o mesmo, fazer o desktop 2 e o 3 do curso da Tablo. E fazer o curso da Udemy também, do mesmo carinha lá, Lucas Halim. Por quê? Porque tem simulados. Então, se tem simulados, você vai saber o que te espera na prova. Mas, ó, para quem está começando, essa aqui é fácil, não é difícil. Você tem que ter um foco. Lembre, isso aqui é para quem está procurando uma, sei lá, na área de Data Analyst. Não é para outra coisa, não. Isso aqui. Aqui são outros. Ah, como é que eu consigo o Tablo? O Tablo é uma ferramenta paga. Tem aqui o Tablo for Students. Se você é estudante, você consegue aplicar para isso aqui. E eles são bem flexíveis para te dar licença, para quem é estudante. Bem flexíveis. Se você tiver dificuldade de conseguir, manda uma mensagem, eu tento te ajudar. Caso, meu, eu não estou trabalhando, não estou estudando, ninguém está estudando, enfim, não consigo estudar aqui. Tem um negócio chamado Tablo Public, que é você consegue desenvolver na web. Então, você não precisa de licença, você consegue usar esse cara aqui e consegue fazer o curso. E esse aqui é um outro site bem bacaninha, mas eles postam um challenge toda quarta-feira. E tem vídeos de como eles resolvem esses challenges. Os vídeos são os melhores para mim. São os caras mais masters e aí você consegue aprender bastante com isso daí. Bom, falei do Tablo? Oi. Volto. Ah, é porque você não consegue fazer um curso só. Se você quiser pagar, para fazer um curso, na verdade, você tem que pagar o passaporte, que eles chamam. Então, esse passaporte inclui o Desktop 1, o Desktop 2, o Desktop 3. Inclui, na verdade, todos os cursos que estão aqui. Então, de repente, você se acha que não é uma pessoa... Quando você vai trabalhar com Data Visualization, você tem vários papéis lá. Então, basicamente, você escolhe aqui o papel que você quer desempenhar. Você pode ser um designer, um analista ou um developer. Então, depende do papel que você vai desempenhar com o Tablo, ele vai te dar um perfil que você pode seguir. Então, é bem bacana. Entendeu? Ok. Eu não sei se vocês já ouviram falar do AlterX. AlterX é uma ferramenta bem bacana que, normalmente, vem junto quando você vai aplicar para uma vaga de Data Analyst. Tem Tablo, normalmente, tem AlterX que junto. Porque o Tablo é uma ferramenta de Data Visualization. E, normalmente, o seu dado, ele não está preparado para ser exposto em uma visualização. Então, você tem que fazer uma preparação desse dado. E o AlterX tem meio que uma parceria com o Tablo. Então, normalmente, as vagas, elas pedem sempre Tablo e o AlterX. E SQL. SQL é muito importante. Não. Ele é uma ferramenta de caixinhas. São essas caixinhas aqui. Então, basicamente, você vai construir uma query, só que usando as caixinhas. São ferramentas visuais. Mais próximas para quem não é tão técnico assim. Vamos dizer. Mas, não se engane, você precisa ter um nível técnico de entendimento para poder usar. Mas, meu, eu amo o AlterX. Eu nunca tinha trabalhado com o AlterX. Eu não trabalhei com o AlterX ainda, aqui na Austrália. Mas, no meu primeiro emprego aqui na Austrália, a primeira vez que eu apliquei para alguma vaga aqui, eles pediam uma certificação de AlterX. Eles pediam essa daqui, a de Designer. Eles também pediam a de Tablo. Eu consegui me vender a entrevista, mas o cara que fez a entrevista comigo não conseguiu me vender para o superior dele. Então, eu fui contratado. Mas, enfim. O que eu fui fazer a certificação do AlterX? Era free. Então, você não vai gastar nada. A de Tablo você paga pela certificação. Acho que são 100 dólares a primeira. Essa aqui é free. Mas, a comunidade que eles têm, eles fornecem material. Eles fornecem todo o apoio que você precisa para conseguir se certificar na ferramenta deles. Então, por isso que eu vim fazer a AlterX. E serviu bastante para mim, para me dar um gás de QL, um gás de tudo. Adoro a AlterX. Adoro. Enfim. Então, aqui eu só coloquei para vocês saberem. A prova da AlterX, agora você pode fazer a prova. Se você não passar na prova, você pode fazer nos próximos 7 dias, você pode fazer de novo. Depois de 7 dias. Então, eu acho que... Eu coloquei aqui. Você pode tentar uma vez a cada 7 dias. Então, é feita para você passar essa prova. Mas, não é uma prova fácil. Então, você vai ter que estudar. Basicamente, aqui tem as origens onde você pode usar para estudar. Tem o guide. Tem algumas lições que são interativas. Então, é na web. O cara te explica alguma coisa. Você vai lá, começa a clicar e começa a passar na lição. Bem bacana também. Enfim. Aqui, a segunda certificação de AlterX. Também não é difícil. Lembra aquela história que você tem que estar estudando para manter sua moral alta. Eu fiz a prova de AlterX. Acho que foi a primeira ou a segunda. Numa época que o meu prédio tinha rachado. Eu moro ainda no Opal Tower. E a gente estava em um hotel. Acho que era dia 29 de dezembro. Mal. Estava mal. Mas, enfim. O estudo me dava aquele ânimo de continuar. 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 E aí, você consegue a certificação. Você consegue pôr no LinkedIn. Consegue movimentar o seu LinkedIn. Enfim. Então, vale muito a pena aí para quem está querendo entrar na área de Data Analyst. Mas, lógico. SQL. De novo, SQL. Muito importante. Galera, é isso. Ah, última coisa. Se você está perdido. Você não é da área de Data. Mas, você quer entrar na área de Data. Então, preste atenção. Se você está perdido. Você quer entrar na área de Data. Você não sabe nada. Você não é técnico. Enfim. Mas, você quer entrar na área de Data. O curso desse cara aqui me ajudou bastante. E ajuda muita gente. Esse cara aqui, para quem não conhece, é o Jerry. E ele tem um curso online. Feito para brasileiros. Ele está aqui na Austrália. Mas, esse curso é feito para brasileiros. E é bem bacana. Vale muito a pena. Se você está perdido. Ele vai dar um overview de várias técnicas. Vai dar um overview de várias ferramentas. No curso, o cara, acho que custa. Eu não lembro quanto custa. 200 dólares. 200 e poucos dólares americanos. Da última vez que a gente fez. Que eu fiz esse curso. Na verdade, estou fazendo. Tenho que entregar o trabalho final dele. Mas, se você está perdido. Esse aqui é bem bacana. Então, só lembrando. Conexão. É muito importante para você. Muito importante. Pode me mandar um e-mail. Me mandar um WhatsApp. Uma mensagem. Vamos tomar um café. Eu sempre... Eu tento manter esse contato. Escolhi a posição que você vai aplicar. Se você aplicar para a posição de Data Analyst. Conselho a fazer a prova de tablo. Tem muita vaga. E não é difícil chegar lá. É muito fácil. Não é difícil. Foi minha porta de entrada. Alteryx. Para dar aquela reforçada. Porque as vagas vêm junto. E manter a confiança lá em cima, galera. É isso. Tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. Dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Não, beleza.